Bom dia, papai. Vamos esperar todo mundo voltar para a gente continuar a tarefa, tá? Quem que entra aqui é? Quem que entra com esse aqui? Quem é que está entrando? É Francisca Tavares? É quem? Eu não sei quem é. Eu não sei. Fala aí quem é. Tantinho. Tantinho. Todo mundo conseguiu voltar? Está faltando alguém. Cadê a Ana? Caroline? Está faltando a Ana Caroline. Ela tinha falado para mim que a internet estava travando. Vamos lá para o segundo na letra B. A gente vai fazer de novo esse jogo da velha. Eu vou mostrar como que vai ficar. Esse vai ter mais colunas. Eu já coloquei aqui uma resposta aqui. Quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Cinco colunas e três linhas. Eu já até coloquei aqui uma resposta. Cinco colunas e três linhas. A gente vai dividir o maior número pelo menor. Pode mostrar de novo. O menor número aí é o 69. A gente vai dividir 87 por 69, tá? Que vai dar um. Que vai dar um. Que é o meu cocilinho. Mostra de novo. Um. Aqui, aqui eu coloquei antes. Era para... Vai dar um. Aqui vai sobrar 18. Vai dar aqui. Sobrou 18. Eu divido 18 por 3. Que vai dar 6. Sobra... O 69, né? Divide por 3 e dá aqui o resto. 15. Estão vendo? Sim. A gente vai dando para ver. Vocês avisem, gente. Que eu ia te dar um jeito. E aí eu vou dividir por 3. E aí eu vou dividir por 3. Coloca aqui. 1, 3... E é 15. Divido por 5. O que dá resultado 3. E o resto é 0. Esse é um pouquinho mais complicado de entender. Eu poderia fazer esses mesmos números na fatoração. Ia dar o mesmo resultado, tá? Aí eu vou colocar aqui o maior divisor comum entre 87 e 69 é igual a 3. É o menor que dá igual nos dois. 3, 2, 1... Pronto? Um pouco. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Pronto. Erro. Certo. Então, matemática de hoje tá feito, né? Na semana que vem tem tarefa sobre isso no caderno. Tá bom? E a gente vai fazer. A gente vai fazer só assim, ó. No caderno. Só de fatoração. Tá? Tá. Tia. Oi, Asmin. Tia. Você pode mostrar de novo? Tá. Que são os restos dos dois números, tá? Que a gente coloca. Aqui é o quociente. São os restos. E aqui como que vai ficando a divisão? De cada um. Prontinho? Sim, tia. Oi. Agora, vocês vão pegar de tarefa de casa. Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são as outras tarefas de casa. Explicar pra vocês quais são as outras tarefas de casa, tá? A primeira aqui de português, né? A tarefa de português é sobre classificação. Desliga os microfones que eu vou explicar. Desliga os microfones de vocês. Mas eu não vou pegar não, papai. Olha só. Classificação dos substantivos. Vocês fizeram algumas atividades no livro. E agora a gente vai fazer no caderno. Certo? Olha só. Fala assim. Classificação. Eu tenho alguns tipos de substantivo. Substantivo comum. Que dá nome a seres ou objetos da mesma espécie. Todo cachorro é um cachorro. Toda pedra é uma pedra. Toda casa é uma casa. Toda rua é uma rua. Comum. Ok? Próprio. Dá nome a pessoas, lugares, entidades e outros. Eu posso ter um cachorro com o nome de Rex, por exemplo. Deixa aí, eu acho bonito. Eu posso ter o nome de um supermercado. Por exemplo, todo supermercado é supermercado. Ele seria comum. Mas, por exemplo, se eu falar Tático, Tático é um substantivo próprio. Porque é o nome de um supermercado específico. Né? Aí eu tenho substantivos concretos. Gente, para de rabiscar a minha tela. Substantivos concretos. São seres que existem no mundo real. Que eu posso tocar, que eu posso pegar, que eu posso ver. Ok? Então é concreto. E os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam Qualidade, sentimentação, estados dos seres. Vida, por exemplo. A vida, sem um ser humano, Ou sem um ser, uma planta, que é um ser vivo. Ou sem um animal, que é um ser vivo. Não existe vida. Vida é abstrato. Depende de outro ser para existir. Ok? Substantivos coletivos são aqueles que, embora no singular, Indicam uma coleção de conjuntos de elementos da mesma espécie. Faltou um Pzinho aqui. Vocês colocam na hora de copiar. Lembrando que isso aqui é para copiar no caderno. Escreve o cabeçalho. Bonitinho. Coloca lá o título. Qual que é o título? Classificação dos substantivos. E aí a gente vai copiar as tarefas. Número 1. Subli os substantivos comuns nas orações abaixo. Comum. Que é igual para todos. As crianças corriam na praia. Abra o microfone e fala para mim. Qual é o substantivo comum dessa frase? As crianças corriam na praia. Quais são os substantivos comuns? Tem dois. Crianças, crianças e praia. Isso. Crianças e praia. O homem... O cachorro é guloso. Qual é o substantivo comum? Cachorro é guloso. Cachorro é guloso. Guloso não. Guloso é adjetivo. Tá? Cachorro. O rapaz canta... O homem bateu os pés. Homem. Homem. O rapaz canta bem. O rapaz canta... Fui ao cinema no domingo. Cinema no domingo. Domingo é substantivo comum também? Não. É substantivo comum. Vi uma barata e saí correndo. Barata? Barata? Abelha produz mel e cera. Abelha? Abelha. Mel. Mel e cera. Os três são substantivos comuns. Número dois. Complete as frases a seguir com substantivos próprios. Você vai escolher o substantivo próprio que você vai colocar. Desde que faça sentido. Tá? Por exemplo, eu não posso colocar assim. Ontem... Tático foi ao supermercado buscar... Tata, tá, tá, tá. Não. Ok? Eu tenho que colocar o nome de pessoas. Tá bom? Ontem, fulano foi buscar... Foi ao hospital buscar... Tata, tá, tá. Pessoa. Tá? Nome próprio. Estive em... Estive em... Com o que vocês vão completar? Pode ser nome de cidade. Pode ser nome de país. Ok? O jogo de futebol acontecerá em um estádio chamado... Vocês vão pesquisar o nome de um estádio de futebol. Tá? É uma excelente atriz de cinema. Pesquisa uma atriz lá. Põe o nome dela aqui. Moro na rua. Tau, tau, tau. Estudo na... Qual o nome da escola? Tau, tau, tau. Lembrando, substantivos próprios são obrigatoriamente começados com letra maiúscula. Três. Assinale a alternativa que possui um substantivo abstrato. Abstrato. É aquilo que só existe se tiver um outro ser para ele existir. Seria girassol, medo, livro, floricultura ou contra-regra? Qual seria o substantivo abstrato aí? Girassol. Só existe se existe outro ser. Qual desse seria o substantivo abstrato? Qual, gente? Fala. Qual desse só existe se existe um outro ser que tem ele? Girassol. É abstrato ou concreto? Eu pego o girassol? Sim. Sim. Então ele é concreto. Medo. Eu pego o medo ou eu sinto o medo? Eu sinto. Se não existir um ser para ter medo, ele vai existir? Não. Não. Então ele é? Abstrato. Abstrato. Tá? Livro. Concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Floricultura. Concreto. Concreto. Contra-regra. Você sabe o que é contra-regra? Não. Ninguém pergunta, né? Se eu não falar, ninguém fala nada. Contra-regra é aquela pessoa... Sabe quando tá passando o Faustão? Que fica aquele pessoal levando as coisas pra ele? Vai lá, limpa o chão. Sabe? Não. Vai a uma pessoa que faz o serviço de contra-regra. Tá bom? Quatro. Relacione as colunas de acordo com o substantivo coletivo. Aí eu tenho banca, fauna, flora, chusma, malta. Aí eu vou colocar a letra na outra coluna. Vocês vão colocar... Pode colocar do outro lado, assim, dividido, tá? Aí vem gente, pessoas. 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 Qual seria? Flosma. Não. Dos que estão aqui na letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Flosma. Banca. Tá? Banca. De pessoas. É como se, tipo assim... Sabe quando a pessoa vai apresentar um trabalho na faculdade? Não. Então, ele tem que ter os avaliadores. E os avaliadores são pessoas. Tá bom? Não. Tá bom? Não. É examinadores lá embaixo. Fauna. De quê? Fauna é de quê? Vegetais de uma região? Não. Acho que animais de uma região. Não. Animais de uma região. Flora. Vegetais de uma reunião. Vegetais de uma região. Fusma. Fusma. Fusma é de pessoas. Tá bom? Tá bom? Fusma. Malta. Malta é de malfeitores. É o mesmo que quadrilha. Malfeitores. É o mesmo que quadrilha. Quadrilha que, no caso, não é de dançar. Não. Quadrilha de ladrões. Fusma é de uma região. Cinco. Leia os substantivos e classifique-os em concretos e abstratos. Casa. Concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. É. Tristeza. Abstrato. Abstrato. Sonho. Abstrato. 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 Montanha. Concreto. Concreto. Vida. Concreto. Concreto. Flor. Concreto. Sinceridade. Abstrato. Abstrato. Muito bem. Essa é a tarefa de português. Não se esqueçam de copiar pulando linhas, que a tia de vocês é chata ou professora enjoada? Matemática nós já fizemos. Vocês gostam que eu me chamo de chata, né? Vocês gostam, eu sei. Tia. E engraçada. E engraçada? Ah, eu sei. Muito. Muito. Geografia. E maluca, né? E maluca, né? Vamos pra geografia. Matemática nós já fizemos. Geografia, ontem tinha um texto pra copiar. Copiaram? Não, tem texto, tia. Ah, também amo vocês. Eu me amo. Também amo vocês. Eu sei que vocês me amam. Um texto grande, tia. Temos muito. Muito. Ó, vai copiar as atividades. São só quatro. Então, vou compensar. Porque ontem deu um testão, hoje só quatro questões. Vamos lá, ó. Com base no texto copiado no dia anterior, responda as atividades no caderno de geografia. Colocar cabeçalho, pular linha, colocar título, usar lápis de cor, manter a organização desses cadernos, tá? O que que é relevo? Nós aprendemos ontem. A parte superficial da superfície da Terra. É onde nós vivemos. Certo? Quais são os principais tipos de relevo encontrados na Terra? Quais são? Vocês copiaram... Gente, para de bagunçar a minha tela. Da onde está vindo isso? Meu Deus. Ó, quais... Presta atenção. Responde pra mim. Quais são os principais tipos de relevo encontrados na Terra? Vocês copiaram ontem os do Brasil, mas quais são os da Terra? Peraí, eu acho que eu tô... Calma aí, deixa eu procurar. Planície, Planície, Planalto, Depressão e Ontanhas. Número 4. Qual é o ponto mais alto do território brasileiro? Qual é o lugar mais alto do Brasil? Em altitude. Pico. Pico? Tá no texto. Pico, qual que é a página? Não, não é página não. É no texto de ontem que copiou no caderno. Aqui o texto, tá lá em cima? O meu texto aqui, ó. Ó o texto, cadê? Aqui o texto, ó. Quem não copiou, tem que copiar. O pico mais alto, o ponto mais alto do território brasileiro é aonde? O pico da neblina. Fica aonde? No Amazonas. A 4. Pesquise e escreva qual é o tipo de relevo. Mas é mais comum no estado em que moramos. Qual é o tipo de relevo aqui de Goiás? Qual é? Qual é o tipo de relevo? Vocês vão pesquisar. Vocês vão lá no Google e escreve assim, tipo de relevo de Goiás. E aí vão me dar a resposta. Na semana que vem, eu vou perguntar pra saber se pesquisou mesmo. Eu não vou dar a resposta só por aqui, não. Quem tá rabiscando a tela da tia? Hã? Quem tá rabiscando a tela da tia? Eu quero saber também. Quem é? Eu tava fazendo um coração ali. Tá brotando uns cachorros, umas bolinhas. Eu não sabe de tudo. Pois é. Aí depois eu vou tomar um tijinho. Isso. Então vamos lá, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no WhatsApp da escola. Tá? Eu preciso que vocês levem os livros lá na escola. Quem não levou ainda, levar as provas. Tá? Pra me corrigir. Porque senão vai ficar sem nota. Quem não entregar, hein? Eu vou entregar hoje. Tia, eu levei, me solto aí no bairro de história e geografia. Tá. É, vem pra mim fazer correção. Levem pra mim fazer correção. A professora, minha mãe, começou a segunda. Não tô querendo. Como é que é? Não posso, não. Levem lá pra mim corrigir, tá bom? O material de vocês. Dia 17, nós temos simulado. Ok? O simulado vai ser online pelo aplicativo. Tá? Ai, que bom. Então eu preciso de corrigir os livros pra vocês poderem estudar o conteúdo. Né? Outra coisa. Pessoal. As aulas de vocês aqui, as participações de vocês comigo nas aulas Zoom, valem nota. Tá? Lá na escola eu observo o quê? Se vocês estão fazendo a tarefa, se vocês estão mantendo a organização do caderno. Tem como eu fazer isso agora, de longe? Não tem. Então como que eu vou fazer? Pela participação de vocês aqui. Então não deixem de participar das aulas. Só se não der mesmo pra participar. Tá? Não deixem de participar das nossas aulas. Certo? Vamos lá. Vou recordar alguns recadinhos que eu já dei no começo da aula. dia 10. Agora eu falei certo. Nós temos o drive-thru junino. Tá? Nós vamos fazer lá o nosso drive-thru. Vocês vão ter a aula normal nesse dia. Tá? Aula aqui comigo. Aula Zoom. Bonitinho. Terminou a aula. 9 horas. Começa o drive-thru. Terminou a aula. Vai. Veste os bichos. Vocês juninos. Fica lindo igual eu. Eu vou estar linda lá na escola esperando vocês passarem lá. Tá bom? Dia 18 nós temos live para o dia dos avós. No Instagram da escola. Tá bom? Então nós estamos preparando umas apresentações. Umas coisas bem bonitas. Convidem os vovôs e as vovós de vocês pra assistirem. Tá? Pelo Instagram da escola. Certinho? Gente. Participem com a gente. Tá? Convido o vovô e a vovó pra poder participar. Quero saber da brincadeira. Quem conseguiu fazer a tarefa de ontem da brincadeira? Vová não é hoje, tia. Ainda não fiz não, tia. Ainda não. Vocês estão lerdas, hein? Não, é porque ontem eu... Deixa eu ver. Quem fez? Eu não fiz. Ninguém fez ainda. Não acredito. Giovana, seus livros já estão lá corrigidos. Pode buscar. Tá bom? Eu já busquei. Ah, então tá bom. Mais eu também vou corrigir. Já está lá. Tá? 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 Oi, Giro. Quem não levou ainda, leva. Oi? Segunda-feira vai ter aula? Segunda-feira tem aula das oito às nove. Segunda, terça e quarta da semana que vem. Nove e meia nós vamos levar. Hã? Nove e meia minha mãe vai levar lá. Ah, tá bom. Aí, pessoal, não se esqueçam, tá? De realizar as atividades que estiver atrasada. Livro. O livro, a não ser o de gramática, que a gente vai pulando, os outros, todos, a gente vai fazendo as tarefas acompanhadinhas, certinho, na sequência do livro. Então, se tiver alguma coisa que, às vezes, já passou, a gente tá lá na frente, você não fez, responde, leva lá pra escola pra não fazer correção. Tá? Sim. O livro das palavras que voam, ele tá lá na escola ou tá com a gente? Ó, quando eu separei o material, de quem tava na escola eu deixei junto? O meu tá comigo. Ah, só que agora a gente já pode começar, viu? Leitura do quadro domingo. Que ele é grande, vocês vão demorar um pouquinho pra ler, mas já pode começar a leitura do quadro domingo, que é o próximo livro literário. Acho que semana que vem já tem tarefa sobre ele. Eu acho que ainda não... Hã? Ainda não chegou pra mim esse quadro domingo. Chegou, mãe? Chegou? É um que tem um prédio, assim, e um menininho no prédio. A capa. O que tá comigo, ele é o da fome. Eu vou ver com o tio Flávio aí no dia que você for lá entregar. É, esse aqui, ó, que a Ana Carolina tá mostrando. Ana Carolina. O dia que eu peguei só deu os vídeos de idade, não deu o literário. Não. Então tem que falar com o tio Flávio lá na escola, que é ele a que entrega. Porque comigo não tem, não. Ah, é. O da fome. É, teve uns que ficou faltando e no dia que o tio Flávio foi entregar, tinha aluno que tava faltando. Às vezes foi o dia que você faltou, Maria Fernanda. Tá? Aí fala com o tio Flávio lá na escola. Gente, nossa aula de hoje tá encerrando, tá? Foi muito bom estar com vocês. Excelente. Façam as tarefas, não deixem de fazer as tarefas. É muito importante que vocês façam as tarefas, porque vocês têm que aprender. De alguma forma ou de outra, vocês vão ter que aprender o conteúdo. Então, como que a gente vai aprender? Fazendo, tá? Não deixem de fazer as tarefas, por favor. Leva o material pra escola. Tá bom? Nossa aula vai encerrando por aqui. No ritmo de Festa Junina. Um beijo. E até segunda. Vocês não tem? Não tem professora animada igual eu. Ô, vontade de dançar uma quadrilha? Até segunda. Oito horas, hein? Ah, deixa eu perguntar. Tem sugestão de música pra começar a aula? Eu, eu, eu. Na United, quer ver? Não, na United foi ontem. Ah, eu já sei. Tive uma ideia aqui. Vocês gostam de pop? Eu chamaram de tudo na United. Que pop? Melim, tia. Eu coloco melim. Ah, vou anotar melim aqui. Que a gente vai ter várias aulas. Então eu vou anotando aqui. Que o 12. Ó, eu vou anotar umas aqui, ó. K-pop, melim, quem mais? Eu vou anotar um negócio muito lindo aí. United foi ontem. Quem perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Eu não perdi, Cláudia. Então, um beijão. E até segunda, oito horas. Tchau. Fiquem em casa. Vem cá, olha aqui. Vem cá, olha aqui. Fui. Fui. Música Fui. Música Música